e tudo bom pessoal tô aqui parado esperando o Rafa aí ali no Starbucks ele acabou de sair do treino dele Nossa eu tô parecendo o Hulk né com uma luzinha aqui do ó tá verde aqui mas vamos deixar ela aí sim de repente as pessoas vão dizer aí como já falaram em outros vídeos meus tá usando fundo verde Ok tô só esperando o meu filho no Starbucks hoje a gente quis hoje a gente saiu agora pouquinho tava até agora domingo hoje né o Rafa foi fazer o primeiro treino dele eu tenho que falar com o pai coruja eu tenho que falar foi fazer o primeiro treino dele na GT4 quem nos acompanha aqui principalmente no Instagram sabe que o Rafa corre há dois anos mais ou menos de de fórmula e correu de Fórmula 4 fez alguns treinos de Fórmula 4 correu de Fórmula 3 correu de Atlantic correu de PFM foi para Fórmula 3 eu optei por voltá-lo para Fórmula 4 porque ele precisava ter mais qualificação no currículo dele na Fórmula 4 ele tava entre os primeiros do estado né ele chegou a estar em segundo lugar no estado aí foi para três voltou para quatro porque eu queria que ele mantivesse se mantivesse lá em cima porque ele precisava dessa pontuação para licença para GT4 aí nós conseguimos graças a Deus um contrato pouco mais você já paga boa parte das contas com a própria Mercedes o Rafa correndo pela Mercedes e agora a gente vai ele vai começar na GT4 a partir do ano que vem então hoje foi o primeiro treino oficial dele na equipe nova mesmo tendo mais uma corrida de F4 agora no final de novembro tá mas é a última corrida ele já tá treinando no GT4 que é o carro que ele vai correr de novo vai ser muito legal quem nunca assistiu uma corrida de GT4 coloque aí coloca no YouTube e vocês vão assistir é muito legal ele vai correr contra ele vai correr na Mercedes GT4 né mas ele vai correr contra a Porsche GT4 Ferrari eu acho que a 488 que corre lá vai correr contra Lamborghini vai são são carros muito legais é uma categoria muito competitiva e é uma categoria onde você acaba tendo aí bastante experiência para para ir para outras outros pontos aí que eu acho que pode ser de repente é o que ele quer né então vamos vamos o assunto do vídeo que eu quero explicar aqui para vocês eu tinha gravado um vídeo e eu quero fazer isso aqui quero explicar isso aqui de forma pública para não não haver mal entendido eu gravei um vídeo porque uma pessoa um grupo aqui americano formado por um brasileiro dois americanos e um holandês eles são sócios eles têm uma rede de smoke shops tá uma rede muito bacana muito estruturada super legal e eles entraram em contato comigo e resolveram me propor uma parceria porque eu faço muitos vistos e dois muitos mesmo e eles queriam fazer a oferta desse tipo de business do smoke shop para vistos e dois nós fizemos na hora que nós colocamos nós gravamos vídeo inclusive aqui no escritório nós estava eu o brasileiro e o holandês e que fala português de Portugal e nós fizemos a entrevista em ter em português e tudo mais eu disse na entrevista como comercialmente o business era bom e é bom tá por praia dois não estou falando comercialmente de ganhar dinheiro não sei os números isso é com eles não é comigo mas é para um visto dois é bem comercialzão mesmo é o tipo de negócios que são legais para visto dois né balcão mercadoria investimento em em estoque decoração e ponto e de contratação de pessoas é top para visto dois é muito legal o formato do business esse essa era a palavra que eu queria achar mas eu falei lá para eles né no na entrevista eu falei poxa eu para falar de um de um smoke shop alguma coisa assim por eu me lembro do meu pai meu pai morreu de câncer do pulmão e meu pai fumava cigarro e quando eu nasci meu pai parou de fumar mas mesmo assim desenvolveu um tempo depois então pô pelo amor de deus para mim para mim não é tão confortável né é falar sobre esse assunto de indicar essa palavra certa falar tranquilo mas indicar esse tipo de de trabalho porque poderia ser meu filho entrando no smoke shopping isso ia gerar para mim um um aperto no coração muito grande por lembrar do meu pai tá e meu pai meu pai nasceu em 1930 então ele fumou dos 20 anos até os 45 foi quando eu nasci quando eu nasci ele para fumar e mesmo assim desenvolveu né e enfim mas Deus sabe o que faz eu falei para eu só não vou ficar estimulando eu vou apresentar o seu business quem quiser entre em contato com você a bacana e aí o que que aconteceu ele nós gravamos o vídeo nós editamos o vídeo esse vídeo ia anteontem sexta-feira mentira quinta-feira porque sexta vai vai o vídeo dos haters e na quinta a gente ia publicar esse vídeo e optei por não publicar optei decidi por não publicar porque eles mandaram para mim o link e eu não tinha visto essa parte e ali é muitas das lojas deles em outros estados vendem coisas relacionadas à maconha tá E aí você pode dizer para mim poxa Daniel mas você é muito Caxias você é muito quadrado não tem nada a ver uma coisa com outra tudo bem se você quiser usar o problema é seu mas eu particularmente não me sinto à vontade de oferecer ou indicar alguma coisa para os meus clientes que que tem ali dentro da situação do comércio algo que eu não concordo eu não concordo com a liberação da maconha por exemplo não concordo eu já contei para vocês aqui diversos casos e contém aqui esse aqui em específico em que eu estava no posto de gasolina abastecendo o posto de o meu carro meu filho dentro do meu carro eu do lado de fora do meu carro abastecendo faz uns cinco seis anos isso por aí e tinha um outro carro na outra bomba na última ali do carro do do posto né abastecendo ele acabou de abastecer a gente sentindo aquele cheiro forte de maconha vindo de lá desse carro parecia um acho que era um Challenger que eles estavam ali na hora que ele saiu o carro é tração traseira na hora que ele saiu eu acho que ele tava tão doidão que ele enfiou o pé o carro deu um 180 assim ó na hora que ele deu 180 a traseira do carro dele bateu exatamente no no concreto de proteção da bomba que estava o meu carro ele saiu andando fez a curva e acelerou na hora que ele acelerou o carro girou e bateu bem na 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 no pilar de proteção de concreto da bomba em que estava o meu carro então assim eu tenho diversas histórias para contar se a pessoa quiser fumar na casa dela fazer o que ela quiser na casa dela casa dela problema dela tá cada um faz o que quer mas eu sou eu estou contra esse tipo de liberação principalmente na rua principalmente da forma que é feita esse negócio é uma hipocrisia absurda porque a pessoa falar não isso é para fim de medicinais sim aí dentro eles têm ali o médico deles né que aí o médico vai falar o que que você tá sentindo ah eu tô uma unha encravada dor no dente aqui não consegui tirar uma carninha que eu comi no churrado tem que fumar uma coisa prescreve o cara vai ali compra entra no carro fuma sai faz besteira então assim eu eu não curto isso tá eu quem quem me conhece sabe assim que eu com esse tipo de coisas super super cachias mesmo e algumas pessoas podem até falar então você contra álcool também sou eu bebo pouquíssimo quando eu saio com amigos meus eu tá aí eu quero que alguém quiser comentar fica à vontade aqui tá eu saio com amigos meus eu tomo uma dose de uísque uma dose de uísque tomo uma dose de de sojo ou de saque que é o que eu bebo e mais nada tá nunca vocês vão me ver bêbado louco nunca vão me ver nunca e nunca vão me ver tomando mais do que isso também porque eu eu não curto eu eu não me sinto bem eu não sinto eu começo a ficar com consciência pesada pelas pessoas que estão do outro lado tá então assim eu não me sinto bem por causa disso quer dizer que eu sou santo não não nunca prestei vestibular para santo e nem vou mas eu não sou a favor disso tá então essa foi a história eu optei por não colocar esse vídeo por causa disso infelizmente eles ficaram chateados lá eu tô esclarecendo já aqui para vocês não porque eu postei algumas coisas no Instagram né e as pessoas vieram me perguntar ué cadê o vídeo cadê o vídeo cadê o vídeo eu optei por não postar o vídeo por causa dessa situação eu não vou anunciar algo que eu não esteja de acordo né e não é pela questão do smoke shop só aquilo eu já tava desconfortável quando eu vi que eles tinham ali a venda e prescrição de maconha além do CBD e do THC e dessas coisas eu falei putz não não é não não é o tipo de coisa que eu quero que eu quero que eu vou me sentir a vontade então eu optei por não fazer não quer dizer que eles sejam ruins ou que eles tenham algum problema de forma alguma inclusive postei isso num dos Instagram não tem nada disso não tem absolutamente nada disso sou eu que optei por não fazer esse tipo de oferta para as pessoas porque é algo que eu particularmente não me sinto muito a vontade certo não tem nada a ver com eles a empresa deles não tem nada de errado pelo menos aonde eu vi não não é nada uma questão pessoal minha não os dois que eu conversei são gente boníssimas super gente fina super trabalhadores batalharam aí para conquistar são 34 lojas que eles têm aqui nos Estados Unidos eu é que preferi não fazer parte dessa dessa estrutura por essas razões que eu expliquei aqui para vocês tá bom grande abraço a todos fiquem com Deus deixa aqui embaixo que vocês acham desse tipo de franquia é legal né eu tenho opinião de vocês para ver o que vocês acham desse tipo de franquia e de de repente aí eu posso até pegar o se vocês tiverem interesse direcionar aí para vocês para o e-mail deles mas eu particularmente em vídeo e diretamente eu prefiro não fazer grande abraço fiquem com Deus obrigado